Música 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 O que é isso? E que, nós entendemos que não temos que nos hurtar ninguém, mas nós estamos aqui por aqui, e eu gostaria de ver que isso está tudo bem inteiro. Eu não quero que nos favoreça a ninguém, e eu não quero que nos vá para a guerra em um modo. A gente tem que irá ao lado de Canadá, e eles vão fazer isso em uma forma positiva. Vamos não hurt ninguém, vamos ser bem tímida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje, para apoiar essa causa. Essa causa é importante para os filhos, os filhos e os filhos de sete generações de filhos que estão aqui em todo o canadá. Se não fizer isso para ajudar eles, eles não têm um futuro. Então, vamos ajudar eles com o futuro. Vamos ajudar o seu futuro. Vamos ajudar o seu futuro. Obrigado.